Música A cantar, não posso dar-me, mas põe a alma a cantar, e as almas sabes de tarde, chorai, chorai, o poeta é do meu país, troncos a mexer por aqui, da vida que nos juntou, a ser assim, não estivessem ao meu lado, então não via fora, nem feio que eu sou, esta voz, da autoridade, é perto do meu país, cuentes da minha vida, Música 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 Música